Hoje estamos aqui no Salão Afro Brasil para trazer para você algumas técnicas. Por quê? No corre-corre do dia a dia, independente de sexo ou idade, as pessoas acabam desenvolvendo aí a queda de cabelo. É isso mesmo, Silei? É isso mesmo, Silei Liane. Hoje em dia a queda de cabelo está normal por causa do estresse do dia a dia, né? Aqui é um caso que está acontecendo muito, é a alopecia areata. Ela vem em forma assim, arredondada, centralizada nos cabelos, aí é onde que entra a terapia capilar. Quem que vai fazer a terapia capilar? Vai voltar os cabelos aqui, onde está essa alopecia. Isso aqui é a causa, é um estado emocional agravado, é onde que caem os cabelos, sim. E começa a desenvolver assim do nada, né, Silei, devido ao corre-corre do dia a dia. E pode ser homem ou mulher? Adolescente, não tem idade, nem sexo. Mas tem um tratamento, o Salão Afro Brasil está com esse tratamento, conta com esse tratamento? Conta sim, nós vamos... É com a leis e terapia, a gente vai apresentar agora. É a luz infra-red. Aqui o tratamento vai ser com a luz infra-red, né, onde vai agir na circulação sanguínea, melhorando o metabolismo do cabelo, acelerando o crescimento. Aonde vai voltar os cabelos, vida normal, não tem perigo de ficar alopecia, que é areata. Então o cabelo, ele vai voltando normal, né, Silei? Vai voltando devagar, mas com o tempo ele já está cheinho, umas 10 sessões ele já está bom. Então com as 10 sessões o cabelo já volta normal? Volta sim. E como que o pessoal faz para estar marcando aí essas sessões? É só vir aqui no Afro Brasil, a gente faz uma avaliação, não vai pagar nada por isso, a gente vai ver o quanto de sessões será necessária, né, para desar a queda. É isso aí, para você que está em casa nesse momento, então nós estamos aqui em uma sessão, de repente você não sabe o que aconteceu com o seu cabelo, você está com isso aqui, apareceu, como que é o nome, Silei? Explica para a gente. A alopecia areata, a possível causa é a pessoa que está muito estressada, passando por um problema emocional, é bem provável dar uma queda de cabelo. Aí você só marcar aqui no Salão Afro Brasil com a Silei, e vai marcar essas sessões, gente, são 10 sessões, como ela explicou para a gente, Seu cabelo já vai estar nascendo normalmente, e enfim, seu cabelo vai estar lindo, bonito, normalmente, do jeito que você quer, é isso mesmo, Silei? É isso mesmo, Silei. E daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando também, então, como funciona no homem. É isso, como funciona no homem. Mas a terapia capilar não é só para quem está caindo os cabelos, é para quem tem muita química no cabelo, já usou muita química no cabelo, enfim, é isso, Silei. E para quem já usou muita química no cabelo, está caindo os cabelos também, quimioterapia? Quimioterapia, pós-cirurgia também, o cabelo está ralo, está afinando, pode vir fazer a terapia capilar, porque é a terapia capilar que vai mudar a história do cabelo. E de repente aquela pessoa está em casa, está vendo que o cabelo está caindo, você tem também aqui um sistema que está analisando o cabelo. É isso mesmo, se começou a cair o cabelo, já é um indício da queda. E se já tiver em família genética, já começou. Quanto mais anos de tratamento, melhor é. E esse tratamento aqui é com laser? É, laser e terapia de baixa potência. Então, para você que está em casa, nesse momento, então, a Silei, profissional nesta área, fazendo, então, tratamento com laser, enfim, gente, para você mulher bonita, no corre-corre do dia a dia, para você que está com o cabelo caindo, mas não só para você que está com o cabelo caindo, para você que tem muita química no cabelo, quer uma resposta e seu cabelo bonito novamente, é só chegar aqui e falar com a Silei. É isso mesmo, Leilinha, bem experimentar a terapia capilar, para crescimento forte e rápido, a terapia capilar. E para você que está em casa e está nos vendo, neste momento, não adianta, hoje é uma mulher moderna, um homem moderno, é um corre-corre, não tem muito tempo e quer estar com os cabelos sempre bonitos, está puxando luzes, está fazendo química e precisa realmente de um tratamento. Só ligar aqui no Salão Afro Brasil, entrar em contato com o telefone e o endereço que a Silei vai estar passando para a gente. É 3631-8562 e 964-4718. O endereço? Fica na Alameda Itajá, quadra 37, lote 8, no conjunto Rio Claro 3. É só estar marcando as sessões? Só estar marcando. Primeiro você vai fazer aquele análise e ver o que o cabelo realmente precisa, Silei? É, justamente. Primeira análise, depois a gente vai ver quantas sequências que precisa que o cabelo está desenvolvendo, cessando a queda, melhorando a textura, a qualidade e o brilho. Então está aí para você o telefone, já está aí na tarde, no rodapé da sua televisão, entre em contato e deixe agendado então a sua sessão no Salão Afro Brasil.